Quem disse que grupamento de fuzileiros navais não é lugar de crianças? Em Brasília, amanhã foi de brincadeiras, oficinas, camuflagem e apresentações. Eu quero fazer você de bagunça. As crianças ficaram encantadas com os cães da Marinha do Brasil. A Mariana adora animais, adora cachorro, adora. Na segunda vez que ela vem da Marinha, ela morre. Miguel realizou o sonho e se vestiu como um soldado polícia do Corpo de Fuzileiros Navais. Eu vim com a minha mãe, eu nunca achei que eu ia vir para um lugar como esse. Eu estou muito emocionado. O evento aberto à comunidade contou com a participação de cerca de 600 pessoas. Eu considero que esse dia é um dia muito especial, pois dá a oportunidade da Marinha aqui em Brasília se aproximar da sociedade, de nós prestarmos um trabalho de inclusão junto às famílias que possuem pessoas com deficiência, de mostrar um pouco da nossa atividade e de dar a oportunidade para essas pessoas virem aqui no nosso grupamento de fuzileiros navais, terem contato com as nossas atividades e ter um dia especial, um dia de lazer diferente. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Ah, lembram do Daniel, que no início da reportagem queria andar de barco? Olha ele, todo equipado, se preparando para um passeio. Quando elas dão aquele sorriso, diversão, alegria, gritos, felicidade, para a gente está sendo muito legal, elas agradecem sempre e está sendo uma experiência única mesmo esse momento aqui. E aí